Esse vídeo é essencial para você que vai viajar com seu carro. Vamos lá para mais um vídeo de direção defensiva na rodovia. Já vai logo deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Cleiton na BR. Situação número 1, chicotada na curva. Olha só, gente. Rodovia de pista simples, mão dupla. Olha aquela carreta vindo no sentido contrário. A legenda aqui era caminhoneiro de sorte e caminhoneiro feliz. Por que será? Olha lá, gente. Vem vindo a carreta, passou no acostamento, perdeu o controle. Olha aí. Minha amiga, meu amigo motorista. Olha só, pessoal. Enquanto a carreta perdia o controle ali, graças a velocidade dentro do limite, parte do caminhão dele, ele ainda conseguiu jogar para o lado direito aqui. Evitou dar aquela raspada, né? Mas também deu muita sorte o motorista que vinha vindo ali e conseguiu segurar. Mais um motivo para vocês evitarem de trafegar próximo a caminhões. Olha a dificuldade que o motorista tem de segurar. Se num carro já é difícil, imagina uma bicha desse tamanho aí, hein? E mais uma vez, para reforçar o limite de velocidade por parte desse motorista aqui, permitiu que ele, vamos lá, conseguisse desviar ainda, hein? É, aquela de trocar a fralda. Boa viagem, vamos lá. Agora prepara o fígado que lá vem a arrogância. Eita, rapaz. Chama. Rodovia de mão dupla, adição de terceira faixa, está numa subida, mas a paciência não deixa. Olha a fila de carro, todo mundo direitinho, mas... Olha aí. Duas caminhões subindo. Esse aqui resolveu ultrapassar em faixa contínua, o outro resolveu também. E olha aí, mandou para o acostamento, se estrumbicar ali os dois, o cara da estradinha na frente também fazendo ultrapassagem. Olha os carros vindo no sentido contrário. Ai, 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 vamos lá. Infração identificada, forçada de ultrapassagem aqui, por parte desse aqui, do que estava na frente também, né? Do que estava filmando, do que estava na frente. A estradinha aí cometeu somente a ultrapassagem em faixa contínua. E esse daqui cometeu a forçada de ultrapassagem, por quê? Justamente por causa desse carro que vinha lá no sentido contrário, tá vendo, ó? Tirou um fim daquele do carro. E o carro não abriu não, viu? Por parte da estradinha na frente, tivemos a ultrapassagem em faixa contínua. Sete pontos na carteira, gravíssima, e R$ 1.500 de multa. Mas por quê? Porque a manobra da estradinha na frente, estradinha não, é uma saveira, né, gente? Então chama, rapaz, uma calor, vai me dar uma lapada agora, viu? Ixi, que mistério. Calô, foi mal aí, confundi a estrada com a saveira. Então o que acontece? O motorista da saveira, ele fez a ultrapassagem, mas não obrigou o veículo que vinha em sentido contrário, ter que fazer a manobra. Por isso, ficou só na ultrapassagem em faixa contínua mesmo. Próxima situação, mais uma de trevo ou alça de acesso. O perigo é o mesmo nas duas situações, olha aí. Olha lá, gente, parecia uma espécie de recuo. Rodovilho de piscina duplicada. Olha esse carro entrando na via. Tá entrando, tá entrando, vai parar não? Deu a seta e falou, tô indo. Olha aí. Ainda tomou na porta do outro carro que vinha vindo. Nossa, gente, olha aí. É isso aí, meu amigo, meu amigo motorista. Quando estiver se aproximando de trevos ou alças de acesso, reduz a velocidade, porque você pode achar algum imprudente dessa forma aí, ó. Entrar desse jeito na frente do caminhão, o caminhão não consegue parar da mesma forma que um carro pequeno para. E além do mais, tem a questão da carga que pode deslocar numa freada dessa aí, gente. E dependendo do tipo de carga que ele estiver carregando, pode ser, pode ter uma consequência bem séria. A infração identificada aí foi por parte do motorista da SSUV aí. Adentrar uma rodovia de trânsito rápido sem verificar as condições de trânsito. E por falar em freada, por falar em carga soltando durante freada, deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui do que pode acontecer, ó. Principalmente com aquelas cargas de bobinas de alumínio. Olha só. Olha aí, ó. A carreta está parando. A bobina deslizou. Onde é que ela foi? Olha agora essa aí, ó. Olha o peso disso aí, gente. O peso de uma bobina dessa pode chegar até a 12 mil quilos, gente. Se são 12 toneladas, imagina isso aí, hein. O cara tem que frear de uma vez numa carga que fica presa só por aquelas fitas ali. Então evite, pessoal. Evite trafegar a próxima caminhões. Evite fazer manobras bruscas na frente deles, porque pode acontecer esse tipo de coisa aí, ó. Se não soltar em cima dele, do jeito que essa aí deitou, cai em cima do seu carrinho e vira papel, hein. E hoje está recheado de imprudência de doer o rim. Olha aí. Mais uma. Olha só. Aí nós temos uma rodovia de pistas simples e mão dupla, tá? É um vídeo de fora do Brasil, mas é como se fosse a nossa mão e contramão aqui. É como se essas faixas do meio fossem amarelas. Olha só o que vai acontecer. Olha. Lá vem o cara da SUV, forçando a ultrapassagem. Olha o caminhão vindo no sentido contrário. E o cara aqui não abriu, não. Rapaz, você está aí doido, bicho. Nossa, o trânsito estava parando. O trânsito estava parando, gente. Olha aí. Olha a sombra dos carros lá na frente. O cara foi querer tirar satisfação aqui ainda, está vendo? Ah, meu amigo. Está cometendo infração ainda. Vem querer cantar de galo. É, fica tudo bravinho, gente. Fica tudo bravinho. É aquela coisa. O pior é que se você estiver na situação dessa, de repente o irresponsável deles que está fazendo uma manobra dessa, sabe lá o que na cabeça e carregando o que no carro, né? A infração é identificada por parte desse responsável da SUV. Forçado de ultrapassagem, infração gravíssima, multa de quase 3 mil reais, suspensão direito de dirigir. E o cara não abriu, não, tá? Olhando pelo lado da direção defensiva, se você estiver na situação dessa do carro branco aí, o ideal realmente é você tentar reduzir a velocidade e deixar o f... passar, né? Porque se o caminhão que estava vindo sentindo contra a viesse para cima dele, ele ia jogar o carro branco para fora. E aí sabe lá o que ia acontecer, né? Próxima situação, livramento na rodovia. Mas antes, se você ainda não apertou o joinha, aperta o joinha para a gente, deixe seu like, comenta para a gente de onde você está acompanhando o nosso conteúdo e compartilha esse vídeo. Vamos lá, joga aí no grupo do WhatsApp, esparrama aí, porque a direção defensiva é conteúdo para promover a paz no trânsito. Vamos lá. Vamos, serve. Rodovia ali à noite. Pista simples, mão dupla. Quando de repente, olha aí, animais atravessando a pista. Olha aí, gente. Rapaz, o cara conseguiu parar. Olha lá. E os bichinhos não sabem, né? Continua ali o trajeto deles de travessia. Está vendo aí? Imagina você vindo ali com o seu carro, de repente, dá de cara com uma situação dessa, hein? Graças a Deus, ele conseguiu parar. Pessoal, fica aqui as orientações. Se você estiver fazendo viagens aí para o interior, viagens longas, então, especialmente no interior, é comum você encontrar esse tipo de situação. A galera que está viajando para os interiores do Brasil, o pessoal que está viajando aí para o meu nordestão, especialmente ali, né? Ali na região ali do Maranhão, gente, tem muito búfalo. É isso mesmo, búfalo. Então, assim, é muito normal você encontrar nessas rodovias aí, principalmente à noite. motocicletas andando em baixa velocidade, pedestres, ciclistas, animais na pista, carroças. Então, evite, tá? Se puder evitar de trafegar à noite, evite mesmo, tá? A luz do dia é amiga do motorista. Fora que tem algumas outras questões aí, como postos de combustíveis abertos, que pode ser que você não encontre. Tem que levar tudo isso aí em conta também, tá? Planejamento de viagem envolve tudo isso. Já procura um hotel mais cedo, dá aquela descansada, bate aquele café reforçado e boa viagem. Vamos lá. Agora, pista molhada, perda de controle e termina mal. Olha aí. Observe esse caminhão, gente. Ó, tá preparando pra entrar na curva. Está passando pela SUV, ele não tá ultrapassando, tá, gente? Olha aí. Perdeu o controle, tocou na mureta e acertou o carro aqui do lado esquerdo. Nossa, gente. Olha aí. É isso aí, meu amigo motorista. Aqui nós tivemos uma passagem pela direita, ou seja, ele não saiu da esquerda pra jogar pra direita e concluir outra passagem. Ele simplesmente estava na velocidade maior e passou. Perdeu o controle aí, como vocês podem ver. Não dá pra saber o motivo que de repente até um pneu furado, né? Murchando ali gradativamente, né? Pode acontecer também ou até mesmo a perda de aderência, né, gente? Fica aqui a orientação. Se você tiver vindo um caminhão se aproximando aí, especialmente em situações de chuva, evite trafegar perto dele ali, tá? Uma por causa do spray também que ele vai jogar e outra pela chance aí da perda de controle. Vamos lá. Vamos pro próximo. Próxima situação. Tombamento e tirou aquele fino que eu vou te falar. Olha aí. Olha só, pessoal. Tá ficando normalmente rodovia de pista simples, mão dupla. Tem um guardia aí. Olha o caminhão tombando lá na frente. O motorista aqui tá tentando segurar. A carreta tá tombada e olha aí. Mas essa aqui é igual bater o dedinho na quina, rapaz. Olha aí. Na quina da mesa. Mas o chofer foi muito braço ali. Conseguiu segurar ainda e graças a Deus ficou mesmo aqui foi no susto em alguns danos materiais. Bastante atenção ao trafegar por rodovias de pista de mão dupla, tá, gente? Preste bastante atenção no trânsito contrário. Reduz a velocidade. Olha o que ele fez. Olha, ele reduziu a velocidade ao máximo ali pra que ele pudesse passar e diminuir também a soma das duas velocidades, né? Reduzindo ali a potência do chamado impacto. Vamos lá. Sabidão do Parisiga se deu mal. Olha aí. Gente, as informações dessa publicação dão conta que era uma situação de Parisiga. Tava todo mundo aqui esperando direitinho e o cara desce o V e falou não me vou me esperar, né? E aí ele foi, ó. Topou com a galera voltando. E a carreta tá parada ali e falou não sai, não sai e se vira. E ele não tinha como entrar. Olha o que ele teve que fazer, ó. Tá vendo? Olha aí. Vai ter que estacionar na vaguinha da garagem. Nem acostamento tem. Olha aí. E os outros carros vindo ali atrás. Vamos lá. Infração identificada por parte, é claro, aqui do motorista da SUV fez a ultrapassagem em veículos parados por ordem de autoridade, digamos assim, né? Ou seja, autoridade que a gente fala assim, por ordem de força maior. No caso, tinha uma obra e tinha uma situação de Parisiga que o trânsito tava interrompido e ele quis dar uma desfé. Isso aqui no Brasil é infração de trânsito, tá, gente? A gente já mostrou diversas vezes pra vocês aqui situações das chamadas áreas de escape. Vou mostrar pra vocês uma outra cena que a gente já mostrou também aqui no canal, mas vai servir de alerta pra você saber como se comportar diante de uma situação dessa de área de escape. Olha aí. Minha amiga, meu amigo motorista, rodovia BR242 na chamada Serra da Mangabeira, área de escape recém construída e o camarada me para o caminhão aí e vai fazer aquele café ou fazer não sei o que lá. Tá mexendo na cozinha do caminhão. Só pra lembrar que isso aí é uma infração de trânsito, tá bom, gente? Você parar dessa forma aí é proibido parar estacionar porque você nunca sabe quando pode vir alguém ali precisando de utilizar a área de escape. E nessa aí, ó, vai o caminhão embora. O cara... E não dá nem chance pra quem tá vindo porque o acesso lateral ali, ó, é meio estreito. Aí, se quem tá vindo sem freio tentar entrar por ali ou pode correr isso de bater na mureta ou então tombar. Atitude não recomendada infração de trânsito. Orientações pra quando você tiver descendo a serra. Quando você tiver no seu planejamento de viagem, observe se você vai passar em trecho se você não tem área de escape. Se você tiver se aproximando e for numa rodovia de pista duplicada ou seja, que tem mais faixas na descida deixe a faixa da direita pra que o caminhão utilize pra poder acessar a área de escape. Tá bom, gente? Ou seja, vai pelo lado de lá. Aqui não dá porque é rodovia de faixa contínua, né? Uma via de faixa contínua. Mas quando vem uma área de escape assim se possível já fica logo de olho ali no espelho retrovisor quando tiver descendo serra e quando tiver em área de escape se livre ali dessa parte de entrada o mais rápido possível, tá? Com segurança, é claro. Próxima situação engavetamento na rodovia mas antes um recadinho bem rápido pra você olha só, gente olha só, pessoal se você tá gostando do nosso conteúdo e quer dar uma força melhor pro nosso canal ó, tô colocando pra vocês aqui embaixo a nossa chave Pix tá bom? Só pra lembrar que o nosso conteúdo é totalmente gratuito e você só ajuda pelo Pix se você quiser e puder e quando você quiser também, tá? E pode ser qualquer valor um real, dois, três cinco, dez quanto você achar que deve, tá? Mas se não quiser colaborar pelo Pix assistindo os nossos conteúdos deixando seu like apertando joinha comentando e se puder dar aquela compartilhada joga no grupo do zap já tá dando uma força sensacional pro nosso conteúdo tá bom? Olha só, pessoal rodovia de pista duplicada o trânsito tá parando lá na frente o caminhão dele tá indo olha o carro parando na frente minha amiga meu amigo motorista rapaz mas será que foi distração? distração identificada é claro por parte do motorista aqui do caminhão olha aí o trânsito tava parando e do jeito que ele veio ele continuou logo depois ele começou a parar tá vendo, gente? não dá pra ver se foi uma questão de falta de freio mas aparentemente falta de atenção aqui, tá? se a gente tiver alguma outra observação a respeito galera do volante grande que conhece coloca pra gente nos comentários cuidado com falso conforto as rodovias de pista duplicada você tá parando aí igual o carro branco fique de olho pra ver se não tem ninguém vindo em alta velocidade se tiver já procura logo o acostamento ali, viu? mais uma de rodovia de pista duplicada agora envolvendo até um trator olha aí olha só, gente tinha um trator trafegando lá na faixa da direita no sentido contrário observe ó, o trator tá vindo uma carreta atrás dele tocou no trator perdeu o controle nossa, gente olha aí e era uma carreta cegunha, hein? carregada de veículos é isso aí tá rodando aí por rodovias de trânsito muito rural rodovias de onde tem predominância aí de cultivo agrícola bastante atenção que você pode encontrar máquinas, tá? tratores aí implementos agrícolas sendo transportados ali na rodovia só pra lembrar que tratores podem até circular na rodovia mas segundo as normas do Código de Trânsito Brasileiro tem que ter autorizações especiais do DETRAN é só chegar meter o trator de qualquer jeito e falar vou ali comprar um pão não é assim não, tá? e fique esperto aí cuidado com o falso conforto que as rodovias de pista duplicada passam pra gente vamos lá vamos pro próximo e agora mudando um pouco a faixa e falando de animais na pista olha aí rapaz o título da publicação bonde dos caramelos olha aí eles estavam caçando motociclista viu olha os caramelinhos gente boa aí é são gente boa mas quando eles estão querendo trabalhar dá licença é isso aí pessoal pode ser deve ter alguma cadelinha no meio que tá naqueles momentos férteis motivos aí pelo qual a gente tem que ter atenção quando tiver no trânsito tá? animais na pista inclusive na cidade e bota animal na pista chama é isso aí pra você ver mais exemplos de imprudência na rodovia com dicas de direção defensiva tô colocando pra vocês esses vídeos aqui não deixe de assistir ficar muito mais preparado pra pegar estrada quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui se você ainda não deixou seu like deixe seu like deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo fiquem todos com Deus canal Cleiton na BR canal do motorista que vai viajar de carro tchau tchau fui